Felizmente, né, essa história não teve o mesmo fim aí de outras histórias, né, de feminicídio aí, que infelizmente as mulheres acabam perdendo a vida na mão aí, da maioria das vezes, do companheiro, né, daquela pessoa que ela bota dentro de casa, que ela confia, que ela se entrega. Nesse caso, graças a Deus, a vítima está viva, denunciou o companheiro e ele foi preso. E o comandante Wagner da Romul tá aqui comigo e vai explicar um pouquinho mais dessa história, Lores, porque eu já te adianto, ele que já tá acostumado aí com vários casos de violência, ficou impressionado aí com o relato dessa mulher. Comandante, como que foi aí, o que aconteceu com essa mulher, o que esse companheiro chegou a fazer de fato com essa mulher? Boa tarde. Boa tarde, Cristal, boa tarde, Lores, um prazer falar contigo, boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Como você mesmo diz, Cristal, uma história terrível, nós estamos aí não acostumados, que ninguém se acostuma com isso, mas aí habituados a atender essas ocorrências de violência doméstica. E a Guarda Civil Metropolitana, através do grupamento de Romul, mais uma vez, agiu e agiu firme. Quero agradecer aqui de antemão ao delegado José Lindonor, do 4º DP de Aparecida de Goiânia, porque ele foi incisivo contra esse indivíduo que fez todas essas práticas cabulosas contra essa mulher. Muito sadismo, uma coisa absurda, ameaçou essa mulher, caso ela contasse ou denunciasse, que ele cortaria a cabeça do pai dela e entregaria para ela num saco de lixo. Ele que já tem passagens aí por homicídio e também por furto, foi preso no Papilão Parque. Essa mulher passou a madrugada de anteontem para ontem, sob domínio dele. Quando decidiu mandar ela embora, ameaçou matar a família dela, caso ela contasse. Ela mora no Jardim América, entrou em contato através do nosso Romul Denúncias. Graças a Deus, um telefone que tem aí caído na boca do povo e que as pessoas têm sabido onde procurar ajuda. Nós fomos até o local, ele não reagiu à prisão de forma nenhuma, disse que estava, justificou que estaria embriagado, mas fato é que essa violência vem acontecendo há mais de dois anos, segundo ela mesma. Tem um relacionamento de quatro anos, mas há mais de dois anos vem sofrendo violência com ele e agora chegou nesse absurdo que ela foi agredida, estuprada, ameaçada, sofreu todo tipo de violência, crimes hediondos, ao qual ele terá que responder à justiça. Comandante, ele foi preso, como o senhor disse, lá na residência dele. Ele continua preso? Vai ficar preso? Como que é? Já que o senhor elogiou aí o delegado, o que o delegado ali fez agora nesses primeiros momentos da prisão desse acusado? Olha, Cristal, ele foi autuado pelo crime de estupro, crime hediondo, lesão corporal grave, ameaça, perseguição, injúria, calúnia, violência psicológica, então vários crimes, somadas as penas aí, passa de 30 anos. Vai para a audiência de custódia, nós acreditamos, de fato, não acredito, sinceramente, que ele saia, deve ficar preso sim, é de alta periculosidade. Há cerca de um ano e meio, ele quebrou uma cadeira de madeira na cabeça dessa mulher, ela ficou hospitalizada, no hospital ela justificou que teria caído de moto, que é o que acontece com a maioria das vítimas de violência, caiu da escada, caiu de moto, caiu de bicicleta, nunca fala geralmente a verdade, o que dificulta que as forças policiais ajam, mas dessa vez elas soubam de procurar ajuda, foi ajudada, o que nós ouvimos naquela delegacia, Cristal e Olores, e a todos que nos assistem, não há como contar de tudo que essa mulher passou, de tudo que ele fez com ela durante a madrugada, coisas absurdas, tem algumas brigas que inclusive a filha dela de 6 anos, que não é filha dele, chegou a filmar anteriormente, então é uma coisa que vem atingindo até a própria criança de 6 anos, incomodada com aquilo que a mãe vem sofrendo, como eu disse, está entre os 3 casos mais horríveis de lidar, que eu tive o desprazer de ver em relação às mulheres em Goiânia. Comandante, eu até disse ali erroneamente, vocês não acostumam, obrigado por me congir, não é acostuma, vocês estão ali habituados a ver essas cenas, na experiência do senhor, por que as mulheres não denunciam? Como o senhor disse, várias delas chegam ali no hospital, procuram ajuda, mas falam que caiu, que sofreu ali um tipo de acidente, por que, o que o senhor acha, o que o senhor vê ali, como o senhor presencia esse tipo de violência, por que elas não denunciam? Olha, Cristal, hoje nós podemos falar mais com propriedade sobre esse assunto, porque desde que o nosso prefeito assumiu, ele fez uma rede de apoio, nós temos a Romul, que tem atendido todas essas ocorrências, além das regionais, tem um programa Mulher Mais Segura, que atende essas mulheres pós esse trauma, e o que nós temos ouvido sempre são dependências emocionais, dependências financeiras, não querer separar por conta dos filhos, por conta da família, vergonha, elas sentem vergonha, não deveriam, quem deveria sentir vergonha seriam esses marginais, esses covardes, por que tem um detalhe, eu nunca fui atender uma ocorrência de violência doméstica, e o bravão, o covarde, teve coragem de reagir, quando a gente chega, ele vira uma moça, desculpa a expressão, então são extremamente covardes, habituados a bater, judiar de mulher, por que tem menos força, por que elas são emocionalmente dependentes, financeiramente dependentes, não quer perder aquele convívio da família, tem vergonha da família, vergonha no trabalho, vergonha de tudo, e ela acaba ficando aí enclausurada nesses medos, nessa vergonha, e esses indivíduos, montam, né, como nossos avós diziam esse detalhe, eles montam nelas e fazem o que quer, mas nós pedimos novamente, o crime de violência contra a mulher é incondicional, não necessita mais que ela mesmo denuncie, nem ela mesmo pode retirar essa queixa, então amigos, vizinhos, familiares, filhos, 99574-9570, nos procure, nós temos uma rede ampla na prefeitura de atendimento a essas mulheres, não só a parte do criminoso, vamos agir, agir firmes. O Oloares tem pergunta lá do estúdio, Oloares? Cristal, só, eu queria colocar mais um assunto nessa nossa conversa, que é uma história de arrepiar, e assim, Cristal, quando você falou acostuma, não é uma expressão errada não, a sociedade está sim se acostumando, a ver tantas histórias, que chega um ponto que dá aquela falsa sensação para a gente, de que faz parte do dia a dia, não, não pode fazer parte, nós precisamos mudar esse conceito em relação à violência doméstica, eu lembro, Cristal, que quando, eu lembro lá quando eu fui voluntário lá no Cervão, Centro de Valorização da Mulher, eu tentava entender isso, né, por que que a mulher apanha, é agredida, e ela volta a conviver com os companheiros, aí eu ouvi muito lá, Cristal, que existem duas dependências, a dependência financeira e a dependência emocional, a dependência financeira, normalmente, a maioria absoluta das mulheres, é que acaba sendo vítima de violência doméstica, ela acaba sendo dependente do companheiro, ela não tem uma profissão, ou talvez não estudou e tudo mais, a maioria, não estou dizendo que são todas não, a maioria, e a outra é a dependência emocional, a mulher tem filhos e fala, se eu largar esse homem, por mais que ele me bata, eu não vou conseguir sustentar meus filhos, não vou ter vida além disso, então, a dependência financeira e emocional, impede muitas mulheres de saírem desse ciclo violento, agora, o que chama a atenção, e talvez até a Romu, que está se especializando nesse caso também, Cristal, tem até levantamento, o índice de mulheres que denuncia os companheiros, e voltam a conviver com eles, é muito grande, né? Oloares, eu estava conversando isso aqui, justamente, pouco antes da gente entrar, e o comandante concordou, o Oloares, ele fez ali o comentário sobre essa dependência financeira, a dependência emocional, mas que o índice, como a gente estava dizendo fora do ar, o índice de mulheres que denunciam o companheiro, e volta para ele, também é alto, né, comandante, o senhor está acostumado a ver esse tipo de situação? Infelizmente, infelizmente mesmo, nós não estamos aqui para julgar de forma nenhuma as relações das pessoas, cada um sabe de si, mas a partir do momento que isso vem acontecendo reiteradamente, e a mulher volta, ela está de certa forma aceitando que isso continue, é claro que nós temos homens que de fato se regeneraram, isso é fato, não podemos negar aqui, inclusive tem, faz parte do programa Mulher Mais Segura, os homens que querem participar de palestras, de tratamento, de voltar ao convívio social, de voltar a ter a sua família em paz, mas a gente, não vou precisar em números, mas não duvido nada, que acima de 85% das mulheres que denunciam seus companheiros, nós conduzimos a delegacia, quando ele sai da audiência de custódia, ele tem destino certo, o lar, o seio da família, a proteção dessa mulher, e muitas das vezes, hoje, graças a Deus, não pode mais tirar essa ocorrência, porque senão viraria um tira-põe, tira-põe, ficaria por isso mesmo. Infelizmente, a reincidência dessas situações é muito grande, muito grande mesmo, e o que facilita para eles, eles ficam ali confortáveis, batia, denunciou, voltou, e fica ainda como se o vizinho que tivesse denunciado fosse ruim, a família que tivesse denunciado fosse ruim, inclusive, o que muitas das vezes, Cristal, impede que vizinhos, familiares denunciem, porque justamente eles falam, eu vou denunciar, a polícia vai vir, depois eu vou ficar sendo culpado, dele ter sido preso, ter dado esse problema todo, o que nós não podemos admitir, contamos com todos, para que a gente dê aí sequência a essa defesa. Comandante, é isso que eu queria abordar com o senhor, antes da gente terminar, aquele velho ditado de que briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete a colher, se mete o garfo, o prata, a panela, se mete tudo, né? O vizinho, o parente que sabe que uma mulher sofre violência do marido, ele pode fazer essa denúncia, ele pode denunciar essa violência? Sim, deve, deve, é um dever cívico dele, se vir um crime, presenciar um crime, você deve denunciar, lembrando, Cristal, e a todos que nos assistem, você não precisa se identificar, não há necessidade de se identificar, não é lançado na ocorrência o seu nome, no processo do seu nome, nós nem queremos saber, não é necessário, só necessário que denuncie, através do nosso WhatsApp, ou ligue no 153, com um telefone gratuito, mas todo mundo hoje tem WhatsApp, denuncie, mande localização, endereço, porque nós iremos imediatamente, rapidinho, que só para você ter uma ideia, nós temos feito patrulhamento nas ruas, preventivo, que nós sempre fazemos, e nós temos deparado com a situação, de que nós estamos passando pela rua, e escutamos barulho, brigas, confusões em residências de marido e mulher, a gente para, bate no portão para atender, infelizmente, mesmo com a mudança, nos protocolos de segurança, as pessoas voltando mais para as ruas, ainda tem muita, mas muita confusão em casa, o que é lamentável. Comandante, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo excelente trabalho, parabéns a toda a equipe, e continuem fazendo esse trabalho, e, holoares, nunca é demais, a gente dá aquele pitaco aí, na vida dos outros, né, um pitaco bom, mulherada, está sofrendo algum tipo de violência, física, emocional, psicológica, denunciem, como o comandante disse, aquela dependência emocional, você vai arrumar um outro homem bem melhor, sim senhora, você pode, você é linda, dependência financeira, nunca pare a sua vida, por causa de homem, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer as suas coisas, vai ter o seu dinheiro, para caso, se um dia acontecer alguma violência na sua vida, você não precisa desse homem para nada, não fique com vergonha, porque essa era aí de, ah, eu estou com vergonha da minha família, dos meus amigos, isso aí já passou, quem tem que ter vergonha, é o machão, que como o comandante disse, nunca está lá ali, como machão, valendo a uma hora que a polícia chega, então mulher, não tenha vergonha, denuncie, não aceite mais essa violência. Aloares, eu sempre tive comigo, uma frase que eu dizia, e digo até hoje, graças a Deus, eu nunca passei por esse tipo de violência, espero, não vou passar, espero que as mulheres parem também, de sofrer esse tipo de violência, que é o seguinte, eu nunca soube o peso da mão do meu pai, então eu não vou saber o peso da mão, de homem nenhum, e graças a Deus, isso nunca aconteceu, e você mulher, passe a pensar assim também, tá? Se seu pai te deu um tapinha lá no passado, foi para o seu bem, mas homem nenhum, pode te dar um tapa, viu?